No estado do Maranhão, a Prefeitura de Estreito, por meio do Instituto Bezerra Nelson, anuncia a retificação do concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 387 vagas destinadas à contratação de profissionais. Os interessados podem se inscrever, no período de 18 de julho de 2022 até o dia 21 de agosto deste mesmo ano, por meio do site do IVIM. O pagamento da taxa no valor entre R$ 60 a R$ 110, deve ser efetuado até 22 de agosto de 2022. Conforme o edital de abertura, o certame terá validade durante o período de dois anos, contados a partir da data da homologação. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.